Olá pessoal, um beijo no coração de cada um de vocês, para vocês que estão chegando agora no canal receitas e dicas da Lucy, seja bem-vindo, aproveita, já deixa o seu like, deixa o seu joinha, compartilhe com os amigos não se esqueça de tocar o sino para receber todas as notificações hoje pessoal, vamos estar preparando uma receita maravilhosa hoje eu quero estar ensinando vocês a fazer um bife ao molho na panela de pressão é ó, daqui, maravilhosa essa receita vamos aprender ela passo a passo você quer aprender? Vem comigo olha pessoal, aqui eu tenho 800 gramas de bife estou usando coxão mole, mas você pode estar usando patinho, coxão duro a carne da sua preferência aqui eu tenho 3 dentes de alho picado uma cebola grande picada eu tenho molho de tomate 200 ml de molho de tomate ou extrato de tomate, fica da sua preferência aqui eu tenho um tomate grande picado tem o cheiro verde estou usando o coentro, mas você pode usar salsinha ou da sua preferência fica ao gosto aqui eu tenho tenho sal uma colherzinha de chá de sal tenho uma colherzinha de chá de pimenta do reino uma colherzinha de chá de tempero baiano e uma colherzinha de chá de colorau ou páprica aí você fica ao seu gosto e agora pessoal, vamos estar preparando a nossa receita olha gente, aqui eu vou estar temperando o nosso bife então eu vou estar colocando o alho o alho também é a gosto se você for uma pessoa que gosta de alho pode colocar o tanto que você querer e vou estar temperando ele só com alho e sal lembrando vocês que sal é a gosto vocês vão fazendo a receita e testando, vendo se está no ponto do sal aqui eu vou estar colocando vou dar, minhas mãos estão higienizadas vou mexer um pouco vou estar mexendo para estar pegando o gosto e o sal olha que lindo gente maravilhoso essa receita é muito boa fácil de fazer rapidinho você faz para você que não gosta muito de fritura é maravilhoso esse bife aqui é muito bom todos os dois são bons acebolado e assim é uma maravilha pronto gente, já está já temperei com alho e sal e agora vamos estar levando ele à panela para estarmos selando esses bife aqui na panela eu vou estar colocando azeite mas você pode se você não gosta do azeite você pode estar usando o óleo o óleo mesmo o óleo de soja deixar esquentar um pouquinho para a gente estar selando esses bife vamos estar selando agora os bife eu gosto de estar selando ele porque o óleo de soja a gente não perde não perde nada e ele não fica faltando muita água então vamos fazer o procedimento de estar selando e aqui a gente vai fazendo isso selando ele muito cuidado para a bolidinha que já tem eu gosto de selar ele de dentro mesmo da panela eu não tiro de dentro da panela eu vou selar nem o seu rinho olha selou aqui aqui eu só coloco um em cima do outro e vou colocar um assim com o outro olha gente vou estar selando o todo selando aí vocês vão virando dentro da panela mesmo e vão colocando um em cima no cantinho um em cima do outro para eles ficarem bem abertinho eu vou estar fazendo isso em todos e volto para estar mostrando vocês olha só já selei todos selei aqui mesmo na panela mas se vocês não ter prática de estar selando dentro da panela vocês vão selando um por um por quê? para ele ficar abertinho assim senão ele fica todo fechado e não fica legal não fica bom então eu gosto de estar selando que aproveita todo todo a carne ela fica toda suculenta por dentro porque ela não fica muito desidratada porque eu dei a selada e ficou tudo dentro da carne agora eu vou estar colocando o restante dos temperos aqui vocês podem ir colocando vou estar colocando agora a cebola aí vocês vão colocando tudo eu faço pessoal com os meus temperos assim que eu gosto muito de usar o tempero natural mas vocês às vezes a pessoa não tem muito tempo e está com pressa e tem os seus temperos em casa você pode fazer com os seus temperos que vocês gostam essa aqui é a dica da maneira que eu preparo mas vocês podem estar preparando do jeito que vocês gostam porque cada um tem um jeito de gostar de estar preparando a sua comida mas se você seguir passo a passo essa receita fica maravilhoso aqui agora eu vou estar colocando uma xícara de água é 200 ml essa xícara e o cheiro verde aqui pessoal eu vou estar tampando essa panela e quando começar a pegar a pressão quando começar a pegar a pressão você conta 25 minutos tá bom? conta 25 minutos depois desliga para a gente estar vendo como que ficou mas 25 minutos já está pronto e como eu quero que ele fique com aquele molho grosso eu coloquei só uma xícara de água se vocês querem mais molho um pouco a mais vocês podem estar acrescentando mais um pouco de água e mais um pouco de molho tá bom? agora eu vou estar tampando a minha panela vou estar tampando ela e quando ela pegar a pressão começar a chiar pegar a pressão aí sim vocês começam a contar e conta 25 minutos aí desliga a sua panela olha gente ficou 25 minutos aí eu esperei tirar o ar e agora eu vou estar abrindo para ver como que ficou olha que maravilha gente que cheiro maravilhoso tá muito muito bom essa receita muito bom mesmo aí agora eu vou estar colocando em uma travessa e vou estar mostrando e vou estar mostrando para vocês como que ficou gente olha que maravilha que ficou o nosso bife ao molho feito na panela de pressão maravilhoso gente fica uma delícia muito bom espero pessoal que vocês tenham gostado dessa receita e agora eu vou estar experimentando para ver como que ficou vou estar pegando um pedaço aqui e fica com o molho aí o molho fica né ao seu critério o tanto de molho que vocês querem fica super molinho fica uma delícia pessoal olha que maravilha olha agora eu vou estar experimentando para ver como é que ficou hum gente que delícia ficou sensacional muito bom faça não se esqueça compartilhe com seus amigos se inscreva no canal toca o sino para receber todas as notificações que eu fizer aqui no canal um beijo no coração de cada um de vocês aguardo vocês nas próximas receitas e vou ficar aqui comendo o meu beijo o meu beijo o meu beijo E me...